O que é o presidente da OAB? O que é o presidente da OAB? O que é o presidente da OAB? Então, no dia da viagem, estavam lá todos, gato, cachorro, papagaio, empregada, família, e todos para ir ao embarque do filho que ia embora. Aí ela, na hora de ir embora, disse, meu filho, tenho três pedidos para lhe fazer. Pois não, primeiro, estude muito e seja o primeiro lugar da classe. Segundo, não beba, não fume, não amore. Terceiro, sobretudo, não diga a ninguém que é de Pernambuco. Eu disse assim, os dois primeiros conceitos, por exemplo, eu até entendo. Por que é que eu não posso dizer que sou de Pernambuco? Ela disse, porque, meu filho, é muita falta de educação contar vantagem. Eu quero dizer a quem vem de fora que perdoe a todos nós por sermos aqui de Pernambuco. Um estado que é a gêmea da revolução, que em 1654 enxotou daqui os holandeses. Uma estrada marcada por revoluções. A revolta dos chumbegras, em 1666. A guerra dos mascates, em 1712. A revolução de 17. A cidade do paraíso terrestre, em 20. A revolução de Goiânia, em 21, que antecipou a independência no Ipiranga. A confederação do Equador, em 24. A guerra dos colonos, em 35. O reino encantado, em 38. A revolução praeira, em homenagem aqui a Paulo Cavalcante, em 1840. E não por acaso, os únicos mortos em 1º de abril de 64, aconteceram aqui em Pernambuco. Foi em São Paulo, não. Morreram aqui. E, nessa conversa de boas-vindas, eu queria lembrar meu pai, quando um dia li, num texto de advogado, uma frase que eu nunca esqueci. Quer dizer, como advogado, ninguém vê o homem tão de perto, tão de perto e no seu barro trágico, ralhado em estrela, e vê o quanto pode rebaixar-se e o quanto pode elevar-se à natureza humana. E essa comissão trabalha com isto. De um lado, a capacidade de sonhar, de dar a vida por esse sonho. E, do outro lado, a capacidade de exercer o papel, papéis dos quais a consciência, quem tiver consciência, haverá de se arrepender depois. Eu procurei, em Fernando Pessoa, uma definição de vida. Contei três, que são bastante boas. A definição de morte. Morte é forma de caos incompreendido, que a lastra estende o seu reino, sobre todas as coisas, entre o erro e o abismo da vida. Morte é mão fresca, sob a testa e febre dos umbibes. Sabor de água fresca, sob os lábios descansados. E a que é minha preferida. A morte é o triunfo da vida. E isso estamos vendo na comissão. Ao lado de todo esse trabalho que esperamos fazer juntos, há também um desenho da natureza humana, que tem sido uma coisa que toca muito a gente. Por exemplo, como aconteceu no caso da ossada X2, de Berne-Sumur de Anfarias, que a mãe disse que se recusava a morrer antes de enterrar o filho, recebeu a ossada, enterrou, no dia do enterro, disse, já posso morrer. E morreu um mês depois. Só morreu, venceu a morte, recusou-se a morrer antes de enterrar o filho. Ao mesmo tempo, há famílias que a gente pede o DNA, porque acham os restos do filho, ou do marido, ou do pai, e a família dispensa. Ele escolheu o destino dele, enterre o que quiser, que não tem mais nada do nosso. essa coisa, essa dualidade da alma humana, que explode agora. A gente se entrevistou com um homem que matou dezenas de pessoas, e que estava em paz. Em paz. Porque encontrou-se com Deus, segundo ele, tinha decidido se suicidar, pediu perdão a Deus. Deus disse que não podia perdoá-lo, porque o filho foi feito demais. e limpou o caminho da redenção, e era um homem em paz. Então, essa coisa tem sido muito rica. Nós esperamos fazer isso. em conjunto com a Comissão Estadual, é evidente que a gente não vai montar essa história a partir de Brasília, a gente tem que produzir convergência, tem que trabalhar junto, e tendo sempre consciência de que o reconhecimento da verdade, da memória, o direito fundamental da pessoa humana, já foi reconhecido pelas cidades, pela ONU, pela E.A., por todos os setores. E é isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui, com esforço comum, de contar um pedaço da história do Brasil, os ângulos de chumbo recentes que tanto dizem mal do Brasil. E esse encontro é, sobretudo, a prova de transformação antiga para trabalhar juntos. Era isso que eu fiz.